Música Para construir um carijo é necessário Quatro moirões mais grossos que serão enterrados em buracos de 50 centímetros distantes 2 metros entre si Quatro hastes de taquara verde mais grossa ou madeira de outra espécie de 2,5 metros que farão a base do estrado Fixando-se a 1 metro do chão nos moirões e fechando um quadrado Taquaras verdes de 2,5 metros para as guias laterais, duas de cada lado e o restante para o estrado Cipó ou corda de sisal, pregos, martelo e serrote Depois de montado são retiradas as sobras das madeiras e taquaras de cada lado com serrote E o carijo deve terminar parecendo este Música Depois de montado o carijo se vai para a poda das árvores de erva mate e lex paraguaenses As árvores devem estar preferencialmente sem fruto e fora da fase de floração O que influencia no sabor da erva mate a ser produzida A poda pode ser radical, retirando praticamente toda a folhagem da planta Deixando apenas o tronco principal e os galhos maiores da base A árvore voltará a brotar, mais forte a cada poda Podendo-se pensar um ciclo de 2 a 3 anos para uma nova colheita de erva Música Música Esta fase é o primeiro contato da erva mate com o fogo Neste caso, de forma direta Arma-se uma estrutura de proteção De preferência com o tronco de bananeiro Por ser grosso, verde e úmido Cortar ela É cortar que fique uma panelinha Para tumular a água Para ela não pegar vírus Então já vou fazer esse cortezinho E um fogo com lenha fina Para gerar labaredas altas Os galhos colhidos devem ser colocados rapidamente Direto no fogo O que fará com que haja uma desidratação brusca Gerando uma série de estalos altos Indicando o rompimento das membranas superficiais das folhas Vira, agora tira Vem, vem, vem Vem, pegou fogo Leva lá para a Têmis Leva lá na Têmis Balança, balança sim, balança Balança, balança Aê Após o sapeco Feito com os galhos que saíram direto da poda A próxima etapa é encarijar Onde é necessário quebrar os galhos em ramos menores Formando e fechando feixes No estilo buquê Ou apenas ajeitando agrupados Colocando-os em pé no estrado Com os galhos para baixo Que permite com que a fumaça passe de modo uniforme Por toda a extensão da erva O fogo deve ser feito com o braseiro que sobra do processo do sapeco Com lenha semiverde Distribuída nos cantos da base do carijo O que se quer com o carijo É a fumaça e o calor Não a chama, a labareda É imprescindível ter água próxima ao carijo Pois com uma vasilha Se faz constantemente o controle De alguma chama que venha a se desenvolver no braseiro A ronda do carijo é tradicionalmente o momento de cuidado e curtição da carijada Enquanto alguns estão atentos ao fogo Outros, para não deixá-los sós E também para aproveitar o aconchego e a união Fazem uma noite inteira de festa Tudo vale para ajudar a passar o tempo E manter acesa a chama da solidariedade Que vai dar um sabor a mais Na hora de sorver o primeiro mate ao amanhecer Asta É One second Enjoy Música Quando a erva estiver pronta, comece a retirar cuidadosamente os ramos e coloque-os sobre uma lona grossa ou sobre um tablado caixote de madeira. Ali vai acontecer o chamado canchamento. Na lona grossa, tradicionalmente se usam grandes facões de madeira. No tablado caixote é possível usar pás de corte para fazer este primeiro processo de trituração da erva. Bata até que quebrem-se parte dos pauzinhos dos ramos e que não se observem mais folhas inteiras. Depois leva-se a erva para um processo de trituração mais intenso, que pode tanto ser feito em pilão como em só que mecânico. Para escolher se ficar a mais fina ou mais grossa, basta observar a medida que se vai avançando e determinar o ponto da erva. Tanto faz-se rei, ô pirata! Tanto faz-se rei, ô pirata! A nao de um pirata nas mãos de um rei de lata. Se apoda! Se apoda! Se apoda! Música Música